E aí pessoal, bem-vindos ao canal Jig e Play, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo para falar duas coisinhas galera, que não são coisinhas não, são coisas bem interessantes. A primeira delas é que a Black Friday enfim chegou na shop brasileira, mas na verdade não é Black Friday, é Cyber Deals, porque ela começou antes da Black Friday e vai terminar depois da Cyber Monday, que é segunda-feira depois da Black Friday. E gente, tem muito, mas muito, mas muito jogo em promoção, incluindo o jogo da Nintendo, incluindo o jogo do Mario, então vem comigo que eu vou dar uma pincelada de dica para você, eu não vou falar tudo que é muito jogo mesmo, eu vou deixar o link na descrição para você mesmo acessar as promoções e saber do que está rolando, mas eu quero dar algumas dicas de compra, quero dar algumas indicações aqui para vocês e deixar vocês sabendo também que essa promoção está rolando, beleza? Para você não perder, como tudo de novidade da Nintendo, eu trago aqui para vocês no canal Jig e Play. E o segundo é o seguinte, a Nintendo liberou a informação das oito pistas do pacote 3 do Brewster Curse Pass, da Wave 3 no caso, do Brewster Curse Pass, que é a DLC de Mario Kart 8 Deluxe, beleza? Deu data e ó, as pistas estão lindas, melzinho na chupeta, coisa deliciosa, eu quero mostrar isso para vocês, fazer umas comparações aqui para poder endossar isso que eu estou falando, que as pistas realmente estão muito boas, qualidades muito boas e eu vou provar o porquê, beleza? Fui um grande crítico da Wave 1, da Wave 2 também e estou aqui para poder falar da Wave 3. Tranquilo galera, vamos lá, vamos começar com as promoções então, simbora. Vou jogar na tela para vocês, 1, 2, 3 e foi. Site da Nintendo galera, Cyber Deal, termina dia 4 de dezembro, então você tem até o dia 4 de dezembro para poder aproveitar essas promoções. Olha uma coisa interessante aqui, que eu não sabia e estou sabendo agora, que é o seguinte, nesse período, para quem é assinante, vai além desse período, para quem é assinante de Nintendo Switch Online com pacote adicional, que é o Spansion Pack em inglês, tem dobro de pontos, dobro de pontos de ouro da Nintendo. Para quem não sabe, a Nintendo, toda vez que você compra alguma coisa na eShop, você ganha 5% de volta em moeda de ouro, que vai te dar depois um cashback para você fazer a próxima compra. Então assim, você vai ter dobrado, se você comprar nesse intervalo de Cyber Deal, você vai ter as moedas de ouro dobradas, então vai ser 10%, só que não cai na hora, tá? Eu li aqui os dois asteriscos aqui, deixa eu mostrar para vocês, tem uns asteriscos aqui, cadê os asteriscos, gente? Aqui, ó, oferta válida de 1º de novembro, ou seja, já estava valendo antes de começar as promoções, até dia 31 de janeiro. Tem que ter uma assinatura do Switch Online com pacote adicional, aquela que dá a Mario Nintendo 64, Mario Kart Drive, etc. E, seguinte, os pontos de ouro promocionais do Mario Nintendo serão distribuídos em fevereiro, ou seja, tudo que você comprar no intervalo de 1º de novembro até o dia 31 de janeiro, vai ficar sendo contabilizado para em fevereiro a Nintendo te dar o dobro. Das moedas, ou seja, você vai ganhar as moedas normais na hora, e depois lá em fevereiro ela vai te dar a mesma quantidade de moedas de novo, o dobro. Beleza? Então fica de olho nessa promoção, eu não sabia disso, isso é bem interessante saber, porque isso é dinheiro que está entrando na sua eShop, e você vai poder comprar, por exemplo, Você comprou um jogo de 300 reais, você ganha 5%, que é o que? 15 reais, certo? 10% 30%, 5% 15%, então digamos que você só comprou esse jogo, você ganhou 15 reais de cashback que você vai usar na sua próxima compra. Em fevereiro você vai ganhar mais 15, então você vai ter 30 no total. Então vale muito a pena, tá? Aproveitar isso aí. E o que é Cyberdeal? Como eu falei para vocês, é esse período de promoção até o dia 4 de dezembro, e tem muito, 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 muito jogo, E a lista não acaba, e eu estou nem na metade ainda, você vai passando aqui, tem muito jogo, jogo para caramba, é jogo demais, coisa barata, jogo da Nintendo, Eu vou passar rápido aqui, ó. É isso tudo. É isso tudo. Sem condições de falar tudo isso aqui nesse vídeo, né? Então eu quero começar com os jogos da Nintendo, tá? O que tem de Nintendo que está em promoção? Começando com The Legend of Zelda Skyward Sword em HD, tá? Então a versão HD de Zelda está com 30% de desconto. Todos os jogos da Nintendo são 30%, tá, galera? Então é 209 reais e 30 centavos. Pode ser que tenha jogo mais barato, porque ele não custa 300 reais, ele custa 250, a gente vai ver aqui, tá? Seriamente eu não lembro. Mas enfim, The Legend of Zelda Skyward Sword em HD, eu tenho review aqui, falando com vocês sobre o jogo e tal, Eu, particularmente, não gostei muito desse trabalho que ela fez, foi um trabalho muito simples, mas quem estava esperando a promoção para o jogo, está aí. Bravely Default também tem aqui, é, review, é um jogaço RPG, tá? Ele é da Square, mas ele é publicado pela Nintendo, também está na promoção. Super Mario 2D World Plus Bowser Fury, jogão. Ele, já que está aqui na tela, ele e Luigi's Mansion 3, os dois são jogaços, ok? Mario 2D World Plus Bowser Fury, eu tenho review aqui no canal, para você dar uma olhadinha, caso você queira ver como é que o jogo está. Adendo, ele está em português, então é uma facilidade também. Eles são dois jogos, o Luigi's Mansion 3 e o Bowser Fury, tá? Então vale muito a pena, eu amo esse jogo, tem review aqui, tem gameplay, dá uma olhadinha, tá? Eu acho que vale super a pena. E Luigi's Mansion 3 é uma obra-prima da Nintendo, vale demais a sua compra, tá? Então, assim, eu super recomendo, é um dos grandes lançamentos para o Nintendo Switch. Aqui nós temos Astral Chain e Fire Emblem Three Hopes também, em promoção pelo mesmo valor, tá? Astral Chain, para mim, é o melhor hack slash lançado até hoje para o Nintendo Switch. Como ainda não finalizei Bayonetta 3, eu não posso dizer que Bayonetta 3 é melhor, mas Astral Chain é uma IP nova, é uma nova aventura, né, da Platinum Games em parceria com a Nintendo. Jogo é lindíssimo, performance muito boa, muito divertido, que mescla investigação policial com jogatina hack and slash super mega estratégica também. Super recomendo. Falando em estratégia, Fire Emblem Three House é um jogaço, estratégia, né, de Fire Emblem, da franquia Fire Emblem, que é super conceituada. Dispensa comentários. Eu gosto muito de Fire Emblem Three House, mas, lembre, Fire Emblem Engage vai sair em janeiro, se eu não estou enganado. Não lembro agora, fevereiro, talvez. Esqueci agora a data. Então, assim, tenha em mente que se você quiser o jogo mais recente da franquia, ele vai sair daqui a pouco. Então, não sei se você gastaria seu dinheiro agora para comprar o Three House, tendo que o mais novo vai sair. Quer dizer que o mais novo vai ser melhor? Não. Tecnicamente, visualmente, é. Ele está muito mais bonito. Agora, não sei se vai ser melhor do que o Three House. Eu gosto muito do Three House, mas só para deixar vocês ligados nisso aí, tá? Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order. Também não é um jogo da Nintendo, tá? Mas ele foi bancado e publicado pela Nintendo, por isso que está nessa promoção. Eu quero muito jogar esse jogo. Não é um jogo, assim, fora da curva, pelo que o pessoal fala. Mas é divertido, principalmente, se dá para jogar co-op, tanto local quanto online. Então, acho interessante. Tem que ver se dá para jogar online, eu não lembro. Mas local, com certeza, tá? É um jogo divertido. Estilo beaten up, com algumas skills. Está na promoção também. New Samara Bros. U Deluxe é um jogaço também, só que é um jogo do Mario 2D, beleza? Ah, Diego, qual compro? 3D World ou Deluxe? Cara, eu prefiro o 3D World. Mas esse aqui também é um bom jogo, só que ele é padrão Mario 2D. Dá para jogar até 4 jogadores. Lembrando aqui, tá? 3D World, você joga até 4 pessoas também, local e online, tá? Então, é uma diferença aí. Mario Tennis Aces é um jogaço de tênis. Eu gosto muito dele. Ele foi muito bem feito, muito bem construído. Mas ele é um jogo que tem seus problemas, principalmente de conteúdo online, tá? Então, vai ser muito difícil você conseguir achar gente para jogar online. Então, só compre se você tiver certeza que você quer jogar somente na sua casa. A campanha dele é rapidíssima. Tem review aqui no canal. Mas, é... Não sei se vale 210 reais hoje. Aí fica a seu critério. Curb Star Allies, jogão. Também é no estilo plataforma. Não é igual o 3D Forbidden Lands. Que, para mim, é um dos melhores jogos de Nintendo Switch. Mas o Curb Star Allies também é um jogão. Principalmente se você tem criança em casa e quer introduzir ela na questão de jogar videogame, tá? Então, vale muito a pena o Curb Star Allies. Eu acho o jogo lindíssimo. Ele é um dos jogos também mais bonitos que tem no console. Tem review aqui no canal, caso você queira dar uma olhada. Eu super recomendo, tá? Somente nesse lance. Jogar copia em casa, com a criançada. Ou então, alguém que está começando ali a querer dominar como é que funciona. Controle, né? Tipo, videogame e tal. É super recomendado, tá? E aí, galera? Tem até uma coisa interessante, que tem os pacotes de expansão que também estão em promoção. Então, tem do League's Mansion, tem do Fire Emblem, Treehouse. Então, vale a pena você dar uma olhada. Antes de você sair correndo para a e-shop e comprar os jogos da Nintendo, dica, dica super válida. A nuvem está com a venda de alguns jogos no site dela também. Que jogos são esses? Mario 2D World, Zero Scalot Sword HD, New Summer Brazil, Fire Emblem Treehouse, a expansão do Treehouse também, Cup of Star Allies, Luigi's Mansion 3 e Mario Tennis Ace. Não compre na e-shop, galera. Compre na nuvem. Porque na nuvem você ganha cashback da nuvem. Então, preste atenção. Você comprou na nuvem, você vai ganhar cashback na nuvem. Resgatando o código na e-shop, você vai ganhar a ponto de ouro da Nintendo no cashback também. E depois, lá em fevereiro, se você for assinante expansion pack, você vai ganhar mais cashback ainda. Então, assim, vale muito mais a pena você comprar na nuvem, porque o valor é o mesmo, tá? Também está na promoção de R$ 209,30. Só que você vai ganhar um cashback a mais. Você vai poder usar depois na sua próxima compra da nuvem, independente se for jogo Nintendo ou não. E mais, na nuvem você pode pagar no boleto expresso. Rapidinho, você paga o boleto, já recebe o jogo. Você pode pagar no cartão de crédito parcelado, no PicPay, no Paypal, Pix. Então, a facilidade de pagamento é enorme na nuvem. Então, vale muito mais a pena você comprar diretamente com a nuvem do que com a Nintendo. E a nuvem, ela é parceira oficial da Nintendo no Brasil, beleza? Então, é uma parceria oficial, pode comprar sem medo. É super confiável e recomendada por mim e por muita gente. Eu tenho uma parceria diretamente com a nuvem pra poder fazer a propaganda deles aqui no canal. E só faço porque eu sei que eles são mega confiáveis. Beleza, galera? Dica, hein? Quero dar mais algumas diquinhas pra vocês sobre jogos. Jogos índios brasileiros que estão em promoção. Horizon Chaser Turbo. 80%, 14 reais. Tem gameplay aqui no canal. Jogaço de corrida, dispensa comentários. Case in the Wild Masks. Saindo por 70% de desconto a 30 reais. Jogaço, tem gameplay aqui no canal. Ele é basicamente um Donkey Kong feito por brasileiros. Eu amei esse jogo, Zeran. Sensacional, super indico, tá? Temos também Unsighted, que é um jogo meio visão isométrica, mistura de Zelda com um monte de coisa. Também brasileiro, super aclamado. 40% de desconto por 49 reais, 0,04 centavos. E pra fechar, a Dodgeball Academia, que eu não joguei, mas todo mundo fala muito bem, também é brasileiro, por 40% de desconto, saindo por 62 reais, 0,04 centavos. Vamos incentivar a indústria indie brasileira. E esses são quatro jogaços que você não vai se arrepender de comprar, porque a qualidade dele é top. Top pra caramba. Bom, galera, como eu falei pra vocês, tem muitos jogos em promoção. Não vai dar pra ficar falando tudo aqui pra vocês, senão o vídeo vai ficar enorme. Mas, a Ubisoft tá com um monte de promoção, incluindo Rabbids Party of Legends, que eu trouxe gameplay aqui no canal, que é o jogo mais novo do Rabbids. Então, vocês vão vendo aí na tela, passando pra vocês, caso vocês tenham interesse. Mas eu quero destacar, da Ubisoft, que tá sem promoção, Immortal Fenyx Rising, que é um jogaço, Zelda Breath of the Wild, like, por 70 reais. E o Starlink Battle for Atlas, que é o jogo que tem o Star Fox, o Esquadrão Star Fox, Fox, McCloud, todo mundo, por 48 reais a versão básica. Mas tem também a versão deluxe, que tá saindo por 60 e pouco. Então, eu sempre recomendo aqui, 60 reais, 0,24 centavos. São jogaços que valem muito a pena. Além da Ubisoft, temos também a EA com promoção, mas é aquilo, né? Tu vai pagar 100 reais num FIFA que nunca atualiza? Não sei, mas tem outros jogos da EA pra você dar uma olhada. A Ravel 2, eu sempre recomendo, porque é um jogaço pra jogar em duas pessoas. Temos promoções da Bandai Namco, tá? E aqui, tem uma promoção especificamente, que é muito bacana, e eu queria falar pra vocês. Que é a seguinte, fora alguns jogos novos, né, galera? Como Dragon Ball The Breakers, acabou de sair de dar com 75 reais. O Jojo Bizarre Adventure All-Star Battle, acabou de sair de dar com 160 reais, né? SD Gandão Battle também, acabou de sair, já tá com 29% de desconto. Digimal Survive é outro, também lançamento em desconto. O que eu quero falar pra vocês é esse aqui, ó. O Dragon... ó, tem o Dragon Ball Z Noverse, tem o Dragon Ball Z Kakarot, né? Também em promoção. Tem o Ni no Kuni sempre baratinho, né? Mas o Dragon Ball Fighter Z, sempre recomendo também que o Captain Tsubasa jogasse, tem gameplay aqui no canal. Agora é o seguinte, deixa eu mostrar esse aqui pra vocês. O Dragon Ball Fighter Z Ultimate Edition, com tudão dentro dele, tá saindo por 67 reais, 58 centavos. Vale a pena demais. E tem muito jogo bacana aqui pra vocês verem, dá uma olhada também na lista. Jogos da Namco, você não vai se arrepender, tá? Além disso, nós temos promoções da Bethesda, com todos os Doom em promoção. O Wolfenstein 2 tá saindo por 40 reais só. O Doom 2016 por 60. Mas o Wolfenstein Youngblood tá saindo por 20. Muito baratinho, né? Se você quiser pegar o Doom Interno, que é o jogo mais novo, né? Tá saindo por 75 reais, beleza? Temos também promoções da SEGA. E olha só quem está aqui. Persona 5 Royal. Acabou de sair também, com 25% de desconto, saindo por 224 reais. Sonic Orange também tá em promoção. Tem vários jogos aqui. Valkyria Chronicles tá sem promoção, mas ele tá por 6 reais agora. 6 reais eu nunca tinha visto, tá? Tá bem barato. Sonic Chronicles Ultimate. Tem vários joguinhos aí da SEGA que você pode aproveitar na promoção. Assim como pacotes de expansão também, beleza? Olha só. O Shin Megami tem 6.5 Deluxe Edition. Tá saindo por 177 reais, galera. Então, ó. Vale muito a pena aproveitar essas promoções. Tem também promoção da Capcom. Tem muita coisa da Capcom em promoção. Mas geralmente a Capcom sempre faz promoção, tá? Então, tá aqui a lista. Super recomendo sempre Monster Hunter Story 2, porque é um jogaço de RPG. Tem review aqui no canal. Super recomendo também Monster Hunter Rise, que é um jogaço. Também tem review aqui no canal. Ghost in Goblins, que é o remake. Tá por 65 reais. Então, assim. Tem muita coisa bacana. Dá uma olhadinha nos jogos da Capcom também. Veja também o da 2K. Também tem promoção. Bioshock. Essas coisas sempre estão em promoção. Mas também voltou a ficar. Tem também da Devolver Digital. Devolver Digital é uma senhora empresa. Vamos combinar. Então, assim. Vale a pena dar uma olhadinha também nos jogos da Devolver Digital. Grease é uma obra de arte, assim. Absurda. Todo mundo curte muito The Message. My Friend Preto também é legal. Picunicu. Picunicu é pelo meme. Enfim. Muita promoção, galera. Muita promoção mesmo. Não dá pra ficar falando tudo aqui. Já foi 15 minutos de vídeo só nisso. Então, gostaria aqui. Ressaltar esse lance das promoções que estão rolando. Dá uma olhadinha. E também se for comprar jogos da Nintendo na nuvem. Que é muito melhor. Beleza? Vamos falar agora de pistas de Mario Kart. Eu quis botar num vídeo só. Porque eu não quis fazer vídeo separado. Vamos colocar tudo num pacote só. Beleza? Vamos lá. Simbora. Vou tirar a música de fundo de vocês. Vou colocar aqui. O trailer. Que a Nintendo passou. E vamos ver juntos. Se você já viu, você vai ver juntos comigo de novo. Beleza? Vamos lá? Simbora. Oito pistas. De cara. Essa pista aqui. Que é um remake do Wii. Está a coisa mais linda. E essa aqui é simplesmente a que eu vou usar como base dessa DLC. Ok? Vocês já conseguiram perceber só nesse chão. Só nessa folhagem aqui. Na textura do tronco da árvore. A coisa linda que está, né? Olha isso. Maple Treeway. Maple Treeway diretamente do Wii. Olha isso. Olha a beleza da pista. Olha as texturas. Olha essas folhagens. Que coisa linda. E tem folha caindo. Passando pela pista. Antes de ir para Rainbow Road. Antes de ir para Rainbow Road. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Fixaram na cabeça essa pista? Como é que está? Agora, eu vou falar para vocês que ela já existe na Mario Kart Tour. Tá? E ela está assim. Na Mario Kart Tour. Presta atenção. Olha só. Olha só. Olha a diferença. Olha a textura da árvore. Olha a textura do chão. Olha a diferença da pista, gente. Tem folhagem caindo também. Ok. Mas olha... Cadê a textura do chão? Não tem. Olha a diferença da folhagem das árvores da Tour. Para a pista que foi apresentada para a DLC. Olha a diferença. Olha a diferença da textura do chão. Do caulo e da árvore. Então, assim... Olha essa diferença. Esse tronco. Os matinhos. Os verdes. Era isso. Era simplesmente isso. E apenas isso que eu sempre pedi desde o início. Olha a diferença. Olha a diferença. Aí eu te pergunto. Porque eu fiz essa pergunta para vocês. Isso aqui está mais parecido. Vai ficar zoado a tela aí para vocês. Que eu estou usando direto do YouTube. Está mais parecido com isso aqui... Ou com isso aqui. Esse aqui é o vídeo de apresentação da DLC do Mario Kart 8 na época do Wii U. Eu achei muito parecido a folhagem com as pistas do Animal Crossing. Diego, está idêntico? Está igual ao jogo base? Não. Ainda não está. Mas isso aqui é de uma qualidade muito superior do que foi apresentado na DLC da Wave 1 e na Wave 2. Isso aqui ainda não está igual ao jogo base. Porque o jogo base tem um carinho muito... Se fosse o jogo base, esse castelinho aqui estaria mega alta resolução. Ele não está. A gente consegue perceber que não está. Mas o tratamento que foi dado de melhoria dessa pista aqui, comparado com o que ela é do Tour... É absurdo. É absurdo. Hoje eu posso chegar e falar o seguinte. Diferente do que eu falei para vocês da minha análise da Wave 1. As pistas da DLC Wave 3 são mais parecidas com o Tour ou com o jogo base? Com o jogo base. Agora eu posso falar isso para vocês. E eu falo isso com a maior alegria do mundo. Porque eu quero coisa boa entrando no meu console. Eu não quero coisa ruim. Olha só, cara. E vamos terminar de ver o trailer. Que eu não vou mais interromper. Eu só queria me basear naquela primeira pista. E o resto vocês vão ver que a qualidade realmente está muito, muito boa. Muito boa. Olha que linda essa pista 3DS Rainbow Road. Olha a textura no chão também. Isso aqui. Eu falei que não ia parar, mas eu vou parar para refrescar a memória de vocês. Eu não tenho vídeo. Eu não coloquei aqui. Essa textura de lua aqui no chão nós já temos no jogo base. Que é a pista do modo battle. Onde você tem a lua. Tem uma lua na pista Mortal Battle. Então a Nintendo está utilizando recursos. Se não me engano tem esse foguete também. Eu tenho que ver. Ela está utilizando o recurso do jogo base. Nas pistas DLC. Que foi o que eu sempre pedi. Foi o que eu sempre falei. Temos textura. Temos modelagens. Por que não pega do jogo base e bota na DLC. Para poder melhorar o visual de pistas que foram migradas do tour. Foi o que a Nintendo está fazendo. É isso. Era só isso que eu pedi na primeira wave. E na segunda. Era só isso. Tá linda. Olha essa Blue Lake, irmão. Olha essa água. Turbulin Byways. Turbulin Byways. Aí é a pista muito tour, né? Essa a gente já vê que já... Esses trens aí estão... Rock Mountain. E a Rock Rock Mountain também. Ela é já na pegada mais tour. Então você já dá para perceber que é muito mais desenhado. Pit Gardens. A Pit Gardens melhorou muito a textura também. Mas também... Ela... Comparada com a do tour. Mas dá para perceber que eles estão caprichando muito mais na textura. A Mary Mountain é assim, ó. Aplaudiu de pé. Essa pista de Natal está gostosíssima. E chegou na época certa, né? Justamente para a gente jogar no Natal. Delícia. 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 Muito top. E aí a gente vai... Vamos receber a data agora. Dia 7 de dezembro. Lembrando... Para quem se esqueceu. Lembrando que... É necessário... Você ter o pacote de expansão... Do Switch Online para você jogar de graça. Ou para você comprar toda a DLC. Que contém 48 pistas. 6 waves. Estamos na wave 3 agora. Ou seja, estamos na metade delas. São 25 dólares. Na instalação brasileira é por volta de cento e poucos reais. Se eu não me engano. Tá? Então, galera. Eu fiquei muito, muito, muito contente de fato com isso. Porque... Ah, Diego. Tá igual? Todas as pistas estão com o mesmo tratamento? Não. A gente viu ali que tem pista que... Ainda tá pegando muito no tour, por exemplo. Deixa eu voltar aqui. Como por exemplo... Essa aqui, ó. Tá muito tour ainda. Então você vê que... Não tem detalhe de textura em alta resolução. E bem detalhado das montanhas, do mato. Essa aqui. Essa 3DS Rock Rock Mountain. Eles pegaram do tour assim. Deram 3 tapas e jogaram. Agora, a DS Peach Gardens, eles já deram uma texturada um pouco melhor, né? Não é nível jogo base, mas deram uma texturada melhor. E a do Natal nem se compara, né? Então, assim... Mas, assim... A pista da árvore. Que é o remake do Wii. A pista do 3DS Rainbow Road. E a pista da água, daqui, ó. Dessa fase do Boo. Tá de parabéns. Tá de parabéns. E essa pista aqui, de Natal. Ela é linda demais. Linda demais. Não estamos ainda no nível do Mario Kart 8 base. Mas se todas as pistas viessem nessa qualidade. Nessas 4 que eu mostrei. Desde o início. Ou então, assim mesmo. Tipo, 4 qualidade alta. 4 qualidade média. Tour. Eu não teria reclamado como reclamei. E vocês perceberam também. Teve gravitacional mostrado ali nas pistas. Que eu já tinha falado antes. Até mesmo da... Da do Natal. Então, assim, ó. Tá de parabéns, Nintendo. Porque está melhorando. E quando está melhorando. Quando tem melhoria. Eu falo aqui. Está melhorando. Desde quando apareceu a Mary Mountain. E a Peach Gardens. Foi numa direct, se não me engano. Eu já falei. Está melhorando. E agora eu falo. Está melhorando mesmo. Porque está bem bonita. Essas pistas da Wave 3. E eu só quero que melhore. Daqui para frente. Quem sabe. Quando chegar na Wave 6. Wave 5. Já está no nível. 100% nível Mario Kart 8 base. E aí é só alegria. Beleza, galera. Era isso que eu tinha para trazer nesse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Daquele like maneiro. Se inscreve no canal se não é inscrito. Ah, deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Que eu já falei no outro vídeo. Mas é importante vocês saberem. Novamente. Quem não viu, vê. Ainda está rolando. A promoção do Switch V2 com Mario Kart 8 Deluxe Digital. Mais 3 meses de Switch Online na Amazon. Por 1950. Você pode parcelar esse valor em 10 vezes. É o melhor valor de bundle. Você leva o Switch. Mais um jogo digital que vale 300 reais. Mais 3 meses de Switch Online. Por 1950. Você pode parcelar em 10 vezes de 195. Certo? E mais. Se você é assinante Prime da Amazon. Você ainda pode levar um Cop Stanley para casa. Só acessar o link que eu vou deixar na descrição. Que tem lá. Só você colocar o Cop Stanley no carrinho. Que junto ele sai de graça. E não me pergunte o porquê. Que é essa promoção mais aleatória que eu já vi na minha vida. Mas ela está aí. E compre na nuvem. Os jogos digitais da Nintendo. Que é muito mais vantajoso para você. E claro. Se for comprar o Switch da Amazon. Use o link da descrição. Que você ajuda o canal aqui. Eu agradeço. Tá bom? É isso galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.